Uma parede, três vezes amigos, um grande material de uma coisa. Em perfumaria, açougue, padaria, pote-frute e laticínios. Também fazemos entrega de um terminal de atendimento, caixa aqui, esconde da Bemol. Todas as quintas temos promoções de frutas e verduras. E aos sábados, promoção de carnes. Faça suas compras no Smart Supermercado. Faça seu cartão Smart para participar das promoções e sorteios da loja. O Supermercado Smart está localizado na Avenida Ayrton Senna, Bairro Cidade Nova, município de Rorainópolis Funcionamos de segunda a sábado De seis às vinte horas E ao domingo, seis às doze horas Telefone 3238 1500 ou 9915 41 23